A principal unidade básica de saúde de Boa Vista do Buricá sofrerá ampliações. O novo espaço será construído em anexo ao prédio já existente e irá comportar o setor administrativo. Ainda no ano passado nós demandamos e vimos que havia uma necessidade importantíssima de nós ampliarmos esse posto de saúde porque aqui são atendidos dois ECFs. A população é atendida aqui em dois. E nós temos um ECF também ainda em outro ambiente, no centro de Boa Vista do Buricá. O que é que nós estamos fazendo com essa possível ampliação? Trazendo os três ECFs para um único ambiente, onde todas as pessoas, onde todos os cidadãos serão atendidos em um único espaço. E com isso nós estamos centralizando todos os profissionais médicos da área de enfermagem, tanto os técnicos como os enfermeiros também. Isso obviamente vai nos trazer uma eficácia muito maior no atendimento ao cidadão. Os recursos superiores a R$ 400 mil são oriundos do governo do estado, com contrapartida do município. Os investimentos chegam a mais de R$ 400 mil com os trabalhos que a prefeitura vai efetivar aqui também. É importante que se ressalte que ainda no ano passado, quando nós entendíamos que se faria necessária uma ampliação desse posto de saúde, o nosso secretário de planejamento, Júlio, juntamente com a nossa secretária de saúde, Marielle, encaminharam um projeto junto ao governo do estado. Então isso é uma parceria junto com o governo do estado, da rede Bem Cuidar, onde então nós conseguimos mais de R$ 350 mil do estado, e o restante então é uma contrapartida do município. Esse processo se iniciou no mês de março, com a abertura do edital do estado para projetos de ampliação das unidades básicas, e o nosso município se cadastrou e foi um dos contemplados no valor de R$ 350 mil. Com essa ampliação, a gente pretende fazer a unificação de todos os postos de saúde para melhorar o atendimento da população, tornando tudo num local só. Facilita por ser uma unidade central e abrange todas as áreas do município. Vai ser tudo centralizado aqui, qualificando o atendimento de todos os munícipes. Há muitos anos atrás, nós tínhamos os postos de saúde descentralizados. Nós tínhamos em algumas comunidades interioranas, assim como era em Linha Caçador, como era também em Vila Ivagaci, e também no bairro João de Barro. Com essa ampliação do posto de saúde, nós vamos conseguir atender toda a comunidade boavistense em um único espaço. A obra deve iniciar no mês de outubro e terá prazo de seis meses para a conclusão. A princípio, o município vai assinar o convênio com o estado nos próximos dias, e assim a gente vai encaminhar para a licitação e dentro de 30 dias, provavelmente, o início de obra. A partir do começo é um ano prazo? O cronograma são seis meses de execução. O que vai ter aí de novo nesse projeto? Vai ser um bloco administrativo. Um bloco administrativo com salas e reuniões e área administrativa. E onde o administrativo hoje vai ser utilizado para atendimentos. atendimentos.